Cara, eu sou muito ruim. Deixa ele ir, deixa ele ir mais. Deixa ele ir. Calma, calma, calma. Larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Como pode acelerar muito? Acelera, acelera muito. Devagar. Acelera, acelera. Acelera, acelera bem, acelera. Vai, Jesus, vai. Passamos, cara. Passamos, Senhor. Acabou nada. Acabou não. E lá vamos nós. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Encuna. Acabou. Colou. 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 Beleza. Se inscreva no canal.